Olá pessoal, estou de volta. Há muito tempo, algum dia eu não fazia vídeo, estava de férias. Não posso falar o que foi de férias. Pronto, agora eu vou fazer um bolo muito bom. Quem não tem forno, quem tem complicação com forno, pode fazer esse bolo mesmo feito na frigideira. Eu vou mostrar como eu faço esse bolo e vou assinar para vocês o que eu vou precisar para o bolo. Eu preciso de farinha, aqui tem 400 gramas de farinha e tem aqui 200 gramas de açúcar. Eu preciso uma pitada de sal, um ovo, está aqui. Eu vou precisar de 200 ml de natas e vou precisar também de vinagre, tem o crânio, você pode usar o que vocês têm de vossa marca e tem aqui cabernato. Pronto, vou mostrar quanto quantidade de cabernato eu vou colocar nesse bolo e nesses 400 gramas de farinha. Vamos lá, vamos começar a fazer. Vou pegar a farinha, colocar aqui, vou também colocar um ovo, sem casca, sem casca né, caiu o casco. Pronto, vou colocar uma pitada de sal e também eu vou precisar de uma colherzinha. O que eu vou fazer, vou pegar um ovo, vou pegar um pouco assim, meia colherzinha e vou colocar a vinagre para ele dar a espuminha. Tem que fazer essa reação, né? Uhum, porque ele não dá um gosto de cabernato. Assim ele não vai dar, ou fugiu aqui. E agora, vou tirar aqui esse ovo, aqui. Você pode também fazer num... Uma vasilha? Não uma vasilha, sim. E agora, vou colocar açúcar também. Não precisa mexer... Mexer muito bem com o açúcar, com tudo. Misturar o ingrediente. Aqui nós precisamos do bolo doce, com muito açúcar. Pronto. E agora, vamos pegar esses 200ml de natas. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma massa. E vai colocando pouco a pouco assim, né? Sim. Capaz não vai até todo. Isso depende da farinha, do ovo. Vamos lá. Já juntei isso tudo. Dá um pouco trabalho, porque a massa é muito colenta e cola na mão, gruda, mas... Depois ela já fica... Trabalhar muito bem com ela. Dá para trabalhar. Agora é só misturar ela bem. Tá só um pouquinho de farinha para trabalhar com essa massa. Para ela não gordar tanto. Pronto. Nossa massa já está pronta. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a faca e vou cortar os pedacinhos pequenos. Pronto. 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 Agora, a nata sobrou. Não foi toda para a minha massa. O que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço da massa e vou colocar bem na farinha. Porque ela é colenta, precisa colocar bem, porque ela vai grudar na talca, né? Vou colocar assim, com muita farinha. E agora, com... Vou abrir ela com cuidado, para não fazer muito força, para ela não colar embaixo. E sempre colocar a farinha. Vendo e vou virar nela o tempo todo. Assim. E um bocadinho de farinha de novo. Vendo e abrindo. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho um molde dessa. Você pode pegar um prato. Vou colocar assim. E vou tirar as beiradas. O frigideiro já está quente. Eu vou colocar ele. Pronto. Vamos deixar um pouco para ele fritar do lado. Vamos tentar ele assim. Do outro lado, também fritar. Pronto. Vou tirar ele. Já fritou. Agora eu vou colocar o outro. Ficou bonito. Agora você vai fazendo com todos assim, né? Sim. Eu vou abaixar o fogo. Pronto. Já tem o que? Já tem algumas. Ainda falta mais. Aí. Bonito. Você me lembra sabe o que? Me lembra aquelas wraps. Assim na aparência só, né? Restos. É preciso ter muito cuidado com essa massa. Porque essa massa... Bem quebradiça, né? É. É. É muito cola. E quando tu pega já ela com... Sem trabalhar com a farinha. Sem trabalhar com a farinha. Ela desmancha. Assim. Com cuidado. Ainda faltam duas, né? É. E muita farinha também. Coloca muita farinha. Faça mesmo assim na farinha. Porque sem farinha não dá não. Estica. Hum. Muita farinha. Porque ela gruda. Hum. Muito bem. Vamos escolher o molde. Sempre usar ele. Vai usar o mesmo tamanho, né? Uhum. E o outro tá fritando. No fogo baixo. Fogo baixo. Porque vai queimar. Já queimou algumas... E você untou a fideira com alguma coisa? Não, não. Não precisa colocar nada. Como a massa tem... Natas. Natas tem gordura. Por isso não precisa untar nada. Nem óleo. Nem azeite. Nem margarina. Nada. Tem que ter paciência. Pra ela fritar de um lado. E depois virar pro outro. Ficou bonito? Uhum. Agora deu outra. Agora deu outra lá. Já tá pronto. As minhas camadas de massa já tá frita. Ficou bonito. Olha. Agora o que eu vou fazer. Tem aqui 400 ml de leite. Vou colocar aqui de panela. Vou colocar também dois ovos. Dois ovos. Dois ovos. Vou colocar. 150 gramas de açúcar. Vou colocar também a baunilha. Um pacotinho. Pra dar gosto mais. Dois ovos. Quem gosta da baunilha. Quem gosta de bom. E vou também colocar. Duas colheres de. Maisena. Uma. E duas. Dois. E duas. Um pouquinho. Um pouquinho. de baixo. E agora vamos mexer o tempo todo. Pra ele. Do bocadinho. Ficar mais. Já começou a engrossar. Ficar mais grossinho. Pronto. Já tá grossinho. Ficou bonito. Olha lá. O creme. Agora aqui eu tenho. 250 gramas de manteiga sem sal. E eu vou colocar lá aqui dentro. Ó. Toma. Dá um. Vou abaixar o fogo. Eu vou derreter essa manteiga. Como a creme tá quente. Ela derrete. E fica massa bonita. Creme. Pronto. Meu creme. Já derretei a manteiga toda. O creme tá pronto. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou deixar ele esfriar. Pronto. O creme já tá. Já tá aqui na vasilha. Agora eu vou deixar ele esfriar bem. Pra depois nos dar uma. Com. Batedeira. Vou bater um pouco. Mas quando fica frio. Agora deixamos esfriar. Já tá frio. Esfriou bem. Agora eu vou dar uma só. Uma. Leve batida. No creme. Agora nós vamos montar. O que eu vou fazer. Eu vou colocar. Um bocadinho de creme aqui. Pra segurar né. Uhum. Vou colocar esse. Eu queimou um bocadinho mais. Assim não é muito bom. Mas pronto. Um ou outro dá. Como fica aí. Não fica certinho. Mas. Agora eu vou colocar. Pera aí. Pera aí. Vou arrumar primeiro. E vocês podem também. Não colocar. Eu antes não colocar. Agora como tem. Eu coloco. Pronto. Agora. Vou colocar. Creme. E espalhar bem. E espalhar bem. Assim. Adeff. Tuco bonitinho. Pronto. Agora vamos colocar outro. E mais creme. Creme. Vou colocar um bocadinho menos pra dar pra todos. E eu gosto mais com colher. Isso mesmo não dá jeito. Colherzinha como pequena. Dá pra... Mais aqui. E mais rápido. Agora vamos colocar outro. Fazer assim até o final. Mesma coisa. Até o final. Pra você colocar creme pra todas. Esse já é o último. Deu um pouco de creme também em cima. Pronto. Tirar esse creme todo. E agora ponto final. Eu tenho aqui uma que eu desfarelei. Uma mesma de... Uma... Um disquinho desse? Sim. Agora eu vou colocar o bocadinho em cima. Vou tirar aqui. Esse pontinho não precisa, não. E agora eu vou levar um frigorífico na geladeira até a quatro ou cinco horas. Pra ele, essa creme, pegou bem no bolo. Pronto. Meu bolo ficou mais ou menos... Não tive quatro horas. Três horas. Mas eu já vou provar. Porque eu tô à vontade de comer bolo. Já vou provar. Mas quando ele fica, pelo menos um dia pro outro, ele fica muito melhor. Bom, vamos abrir ele por um dia. Tá bonito, hein? Vamos provar. Bom, vamos lá. Tá na hora de degustar. Como ficou. Ficou mesmo macio. Ficou três horas, mas já é macio. Quanto mais ficar, mais fica macio, né? Hum, tá muito bom. Hum, tá muito bom. Olha, faça esse bolo. Tá muito bom. Muito obrigada quem tá assistindo o meu vídeo e quem não deixou assistir porque já há muito tempo não coloquei. Volta de novo. Muito obrigada. Beijo e tchau.